Bom dia, alguém que não quer acordar? Tem, olha Mãe filha, você tá roncando acordada? Tá roncando acordada? Se acordar ela tá assim, imagina Imagina dormir, mas essa noite Olha a sirene da escola, na hora do recreio Nossa caixa d'água É mesmo, parece Olha, eu falo pra você O Nua já deve estar acostumado Já vai nascer, ele não vai acordar Será? Não vai, minha mãe falou assim, você precisa arrumar essa caixa d'água Cara, ele já tá acostumado Caixa d'água, savana Eu quero que a hora que ele estiver pegando no som Essa caixa d'água começasse a despertar Não vai despertar, amor, você desperta? Não Então, nós acostumamos, filha Eu já acostumei Olha, essa noite eu demorei pra pegar no sono Demorou? Amor, ela tava sonhando tanto Sonhando alto e resmungava É, amor? O que será que ela tava sonhando? É por isso que ela não descansou a noite Por isso que ela tá cansada Amor? Amor? Bom dia.